Estamos de volta e eu tenho uma dica espetacular para você que está aí assistindo o programa da comunidade, para você que não perde um agora. Quer subir na vida? Receber um aumento de salário? Ter a profissão que você sempre sonhou? Agora você pode realizar tudo isso com a Unip. Na Unip você faz a sua graduação a partir de dois anos, num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor de tudo, as especialidades cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance, aqui você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. E o melhor, as inscrições são gratuitas. Na Unip você conta com profissionais qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado, com mensalidades a partir de R$ 139,00 mensais. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Para mudar de vida, basta querer, porque com a Unip todo mundo pode. 11 horas e 39 minutinhos. Você que acompanhou o Festival Folclórico no último fim de semana viu que o Garantido saiu vitorioso, o resultado saiu na segunda-feira. E na terça-feira, alguns trabalhadores do Boi Bumbá Garantido foram às ruas, foi à frente lá do Curral do Garantido, ateou fogo em alguns restos de alegorias, inclusive levando essas alegorias à frente da casa do presidente do Boi Garantido, que é o Telo Pinto, também tocou fogo nessas alegorias, alegando que eles não haviam recebido os valores combinados, os seus vencimentos pelo trabalho realizado no Boi Bumbá Garantido. Pois bem, o presidente do Boi Bumbá, o Telo Pinto, fez uma coletiva se explicando, explicando a real situação e a questão dos prazos, porque parece que houve uma certa confusão com os trabalhadores. São 11 horas e 40 minutos, vamos ouvi-lo aqui na tela do Agora. Realmente foi um problema de comunicação, onde disseram que iria pagar na terça-feira, e não era terça-feira ontem, era a próxima terça-feira. Mas enfim, a gente viu com muita tristeza, até porque eles também sabem que nunca nós pagamos um dia depois do festival. Sempre o Garantido paga, quatro, cinco dias, até uma semana após o festival, que a gente paga esses trabalhadores que empurram as alegorias. Fato é que deu confusão. E outra coisa também, o trabalhador não espera, o trabalhador precisa receber imediatamente. Se foi acertado, erro de quem? Teve um acerto e não cumpriu com o acertado. Cumprir com o acertado, que eu digo aqui, muito bem aqui, explicar para você aí de casa. O cumprir com o acertado não é só pagar, é esperar também. Se está datado um prazo para você receber, você precisa esperar. Agora me estranha, porque o Ministério Público do Trabalho fez um bloqueio de valor de patrocínio. Então havia dinheiro na conta do BOE Garantido, né? Então isso aí podia ser discutido, conversava logo, porque trabalhador precisa do seu vencimento. Porque salário é comida. Salário não é luxo, salário é comida. São 11 horas e 41 minutos, a gente trouxe as notícias para você aí de Parintins. Ainda tem mais informações de Parintins, tem a Ronda Policial com Tadeu de Souza. Mas agora vamos a Tefé. Vamos falar de Tefé, porque lá a cheia está castigando a cidade ainda. Apesar do rio começar a baixar, até que os municípios voltem à normalidade, o sofrimento é muito. Vamos ver aqui, na tela do Agora. Este ano não foi diferente. E dezenas de famílias que moram nas áreas mais baixas do município, que é cercado pelo Lago de Tefé, sofrem com a cheia do rio. Sem ter para onde ir e sem condições financeiras para morar em outros lugares, os moradores são obrigados a passar pela mesma situação todos os anos. Todo ano eu vou para essa lagação, todo ano, todo ano. E aí fica difícil para mim, porque eu sou sozinha, né? Então eu queria desmanchar a minha casa, suspender o assoalho para... Outro ano eu não estava nessa agonia. Eles reclamam da falta de apoio do poder público para enfrentar as dificuldades ocasionadas pela enchente. O ano atrasado ainda deram apoio para a gente, para a madeira, deram o rancho, para a gente ajudar, né? Quem não estava trabalhando mais esse ano está difícil. As coisas cada ano que passa fica mais difícil, a enchente fica maior ainda. Para conhecer de perto a realidade das pessoas, também tivemos que pôr os pés na água. E ao entrar nas residências, nos deparamos com cenas fortes e o drama das pessoas que vivem em condições desumanas, arriscando as próprias vidas e o pouco que tem. Tem mesa dentro da água, que é sala de janta, né? A minha cama está na água. Eu suspendi alguma coisa, porque não deu mais para suspender mais. Minhas coisas perderam quase tudo. O que eu pude levar para a minha mãe, eu levei e o resto eu estava vendo. Acabou tudo. Um outro problema é o acúmulo de lixo causado pela subida do nível das águas. Sem ajuda e sem orientação, é comum vermos cenas como esta, onde crianças se arriscam a tomar banho em águas visivelmente contaminadas e próximas à rede elétrica. Olha que situação e que perigo! São 11 horas e 43 minutos. Cristiano Loureiro, coloque por favor, de novo, aquela imagem que as crianças pulam no rio perto de fiação elétrica. Olha que perigo essas crianças, que não entendem aí a ação delas. Tem que ter um adulto para chamar a realidade e dizer, sai daí, menino! Sai daí, porque para levar um choque elétrico, olha só isso! Perto da fiação, eu também estou achando, mas mesmo assim pode bater a cabeça aí, pode bater o pescoço. Olha só a distância que essas crianças estão tomando banho, perto de uma fiação elétrica. O ambiente todo úmido, molhado, a água é condutor de eletricidade. Olha só que situação complicada que os moradores de Tefé ainda vivem. Estão vivendo e estão enfrentando lixo, falta de condições de vida, de qualidade de vida, porque você dormir com água passando embaixo da sua casa, o risco de uma cobra é iminente. A gente sabe que a nossa região é feita e tem muitos animais peçonhentos aí andando, animais que podem causar algum tipo de prejuízo à saúde dessas pessoas. E a gente verifica essa situação nos moradores de Tefé, que estão clamando por providências. Clamando por providências. Até que essa água toda baixe e deixe a cidade, ainda vai demorar pelo menos um mês. É isso, diretor? Pelo menos uns 15, 20 dias, pelo menos um mês. A água começou a baixar, já foi descartado hoje cedo a possibilidade de um repiquete, né? Já foi descartado isso aí, realmente a água está baixando, não vai mais voltar, não está mais subindo, não vai voltar a água do rio para subir, já está baixando. Mas até que isso aconteça, até que a água saia das cidades, dentro das casas das pessoas, elas ainda estão enfrentando essas condições de sobrevivência. O que é uma condição desumana. É desumano que essas pessoas precisem viver desse jeito. Com as coisas todas levantadas e com os pés dentro da água. E as crianças correndo risco. O sistema de esgoto aí, nessa altura do campeonato, foi esse todo, né? Olha só quanto lixo aí. Quanto lixo jogado nas ruas. Lixo que a gente pode até dizer que às vezes é o morador que joga, mas tem muito lixo que é levado pela força das águas. De dentro das casas, você coloca uma garrafa pet sobre uma mesa, vem um banzeiro, leva a garrafa pet para o meio do rio. Então isso a gente não pode também culpar e responsabilizar os moradores. Precisa-se ter a consciência de não jogar o lixo na rua, no meio da água? Precisa-se. Tem que se ter essa consciência. O morador precisa ter a consciência de não jogar o lixo na água dos rios. Mas também tem lixo que a culpa não é do morador. Precisa-se resolver esse problema, porque essa dificuldade que os moradores de Tefé enfrentam sempre, não só Tefé, Careiro, Iranduba, tudo isso aí sofrendo com esse alagamento todo, precisa-se resolver. Parintins também. A Mara Augusta entrou essa semana trazendo a dificuldade de Parintins. Então é a característica da nossa região. Os nossos gestores públicos precisam resolver o problema social desses moradores. 11 horas e 46 minutos. Você que está aí acompanhando a gente, prestem atenção nessa notícia. A gente noticiou aqui, no início da semana, acho que foi segunda ou terça-feira, que aconteceu um acidente gravíssimo, na Djalma Batista, onde o universitário Gerardi Felipe estava conduzindo o veículo dos seus pais e acabou atropelando e matando na hora um taxista e deixou um mototaxista com a perna amputada, além de mais duas outras pessoas feridas. Olha só a situação. Ontem eu passei por essa rua, ontem eu passei por esse trecho, na Djalma Batista. Eu garanto a você que, pessoalmente, está muito pior. Está muito pior. E sabe o que aconteceu? Ontem, né? Foi na noite de terça-feira que aconteceu, foi na segunda-feira que aconteceu o acidente e na noite de terça-feira ele recebeu um alvará de soltura. Concedido pela juíza Cristina da Costa Marcos. E o jovem agora vai responder em liberdade pelo crime de homicídio do Loso. E ainda, homicídio do Loso, que é quando tem intenção de matar e ainda, lesão corporal de natureza gravíssima. Ele deixou uma pessoa aleijada com uma deficiência física permanente. Ele deixou o mototaxista sem a perna. E ele está respondendo em liberdade. E aí eu me lembro de vários outros casos que a gente já viu pela cidade de atropelamentos com vítimas fatais. Esse é o veículo, é diretor? Ivan Nascimento traz pra gente. Olha aí, olha a situação que ficou o Focus. Está aí o veículo que estava sendo conduzido pelo Gerardi, que estava com a habilitação vencida desde outubro de 2013. E ainda assim, os pais dele deram o veículo pra que ele conduzisse e acabasse matando um pai de família, que foi o condutor do táxi, que praticamente explodiu na hora. Tamanha a agressividade, tamanha a violência do acidente. Aleijou um outro e deixou mais duas pessoas com escoriações. E a gente questiona o nosso ordenamento jurídico porque o Renato Benigno, que atropelou aquelas duas pessoas lá na praia de Ponta Negra no dia 12 de maio, está preso. 40 dias depois. A gente questiona quais são as circunstâncias, o que que leva uns ficarem soltos, outros ficarem presos. Tem que ficar todo mundo preso, responder o processo preso. Foi um homicídio doloso quando tem intenção de matar. Eles vão responder pelo tribunal do júri. O júri popular é que vai julgar aí quanto tempo, do que que eles são ou não culpados pra que o juiz faça a valoração da lei, da pena. E aí a gente vê mais um caso. Passou 20 horas preso só. O Gerardo Felipe passou 20 horas preso. E a família do taxista está o resto da vida sem ele. 60 anos de idade, tinha acabado de parar às 11h30 da noite ali pra descansar, parar o táxi. Quando saiu do táxi, veio o veículo do Gerardo que estava na condução e aí acabou com a vida dele. E acabou com a vida do moto-taxista também, que é o Arthur Sérgio. Perdeu a parte da perna. A vida inteira agora ele vai ficar aleijado. Está aqui o Gerardo Felipe. Foi solto. claro, a gente tem aí uma série de possibilidades legais, de critérios legais, que são avaliados pela juíza pra poder conceder a liberdade. Ela não concede ao bel prazer dela, mas pode avaliar e tem critérios subjetivos pra mantê-lo preso ou não. porque o perigo dele pegar de novo um carro é grande. Ele estava conduzindo o veículo sem habilitação. A habilitação dele estava vencida desde outubro de 2013. Existe ou não existe a possibilidade dele pegar de novo um carro? São 11h50, você que está acompanhando o programa da comunidade. Uma notícia triste que a gente dá. Uma notícia triste. Ele devia sentir o drama preso, refletir um pouco mais sobre a conduta e a ação que ele teve ao conduzir o veículo com a carteira de habilitação vencida e acabar matando o pai de família e deixando o outro com a perna amputada. Vejam bem você que está em casa. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto você que está acompanhando o programa da comunidade. Sabe aquela dica que eu tenho pra te dar? Aquela dica? Pois eu vou dar é agora. São 11h51min. Vem aqui comigo, vamos lá. Há um bom tempo que eu falo sobre o calcitrã. Veja este depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Comecei a sentir umas dores nas juntas, na coluna, sempre depois da caminhada. Uma delas me falou tomar calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuídas. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma, me sinto ótima. Você que está com osteoporose, dores na coluna, nas juntas ou falta de cálcio nos ossos, comece a tomar hoje mesmo calcitrã. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o uso do calcitrã. Calcitrã é diferente, é mais potente, é o cálcio mais vendido no Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar na farmácia, não aceite outro cálcio. Exija a calcitrã. Há venda nas farmácias e há preços promocionais na rede de farmácias Angélica e Farmabem. Calcitrã tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. São 11 horas e 52 minutos. Tatiana Sobreira está no Nova Vitória para trazer o drama dos moradores que vivem situações subhumanas e estão morando à beira de uma cratera. Isso não é jeito de se viver. A gente vai falar agora com ela e dizendo, inclusive, viu Tatiana Sobreira para avisar para a população que nós já mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano para que seja tomada uma providência em relação principalmente a Dona Maria que está sem casa. Sim, Márcia, não somente Dona Maria. Vale lembrar também que esse drama se estende para várias famílias como foi o caso de uma das denunciantes que procurou o nosso programa que já há cinco anos convivem com isso. Cinco anos que isso daqui se formou. O que era uma rua antes contado pelos próprios moradores que vocês podem ver. Esta rua aqui o que ocasionou devido à falta de bueiro ficou dessa forma. Eu não estou tendo contato com você, Márcia, mas a gente vai falar com uma dessas moradoras que está aqui comigo. A senhora Dona Elaine mora aqui. Moro aqui. Moro aqui faz quase dez anos e aí aqui não era área de risco. Aí abriram aqui essa rua, colocaram uns canos aqui e não colocaram a previsora para ir direto à água e começou a cair, cair, cair. Está nessa situação. Os moradores daqui eles já saíram fora porque já caíram e desabaram a casa delas. Um casal de velhinho aí não tinha para onde ir. Arrumaram uma casa para ali não sei até quando. Eu peço até para o nosso cinegrafista por favor, Sidomi, vem aqui com a gente. Vem aqui para a gente dar uma olhada. A senhora vai... Você vem, acompanha aqui. Quem são as pessoas que moram aqui com a senhora? A minha filha com os três filhos e uma buchuda. Já está grávida e mora com a senhora? E passa risco também para subir a saladeira. A senhora é dona de casa? Isso. Então todos os dias quando chove piora a situação? A gente não consegue dormir quando chove. Porque aqui, essa rua aqui era mais praia, essa escada, cada vez está passando... Início de ano então aumenta a preocupação? Aumenta cada vez mais. Cada vez que chove aqui ninguém consegue dormir. E os vizinhos o que falam junto com a senhora? Os vizinhos aqui também estão... Na verdade, a gente que desaba lá está atacando para cá, está caindo para cá e caindo para cá. Nós estamos atacando em dois lados. Já procuraram as autoridades? A Defesa Civil veio aqui e disse que é para a gente procurar a casa de parentes. Mas casa de parentes eu já vi. Olha, como a gente sempre faz, gente. A você que acompanha o programa agora, nós sempre temos a preocupação de entrar na casa das pessoas para saber como elas vivem. Nesta forma aqui, olha. Tatiana, está me ouvindo aí, Tatiana? Desse jeito, é quase humanamente impossível. E nós percebemos que lá no fundo já tem pessoas que passam pela mesma situação em áreas de risco. Mas se dominar Matos, nosso cinegrafista vai entrar aqui conosco. Dona Elane, vamos até a sua casa? Com licença, viu? Vem cá. No programa agora. Se domina, vamos entrar aqui na casa dela. Leva aqui. Dona Elane, a senhora está com a sua vida inteira aqui dentro. Como é que a senhora se sente morando aqui à beira de estudo? Mesmo porque eu não tenho para onde ir. Essa casa aqui não era era de risco. Não era. Por causa dessa buracada que fizeram essa rua aí, meu irmão. Abriram aí, não colocaram as coradilhas e começou a cair. Todo mundo que está na área de risco aqui. A gente está atacado para cá e desse lado e aqui na frente, como vocês mesmos estão vendo a situação. Márcia, eu estou ouvindo você agora, viu Márcia? Já consigo ouvir você. A gente vai entrar aqui na casa dela? Você saiu de um local agora há pouco onde tinha um monte de menino, o que é normal quando a gente vai para a comunidade, sempre junta aquele monte de meninos. Mas o perigo, eles estão bem na beira da cratera. Eu queria que você voltasse, por favor, lá para aquela área externa. Rapidinho, pede licença aí. Tá, a gente vai lá. Dona Elane, a gente vai voltar aqui rapidinho. E ver só a situação dessas crianças que não entendem o perigo. Olha, Márcia, isso vale ressaltar, Márcia. Vale ressaltar, Márcia, que não só essas crianças aqui, criançada, pelo amor de Deus, é um perigo. É um perigo para vocês andarem aqui, né não? Verdade. Verdade? Tudo com vergonha e corre na hora, né, banda tudo, viu Márcia? Mas olha só, crianças e moradores, Márcia, que estão aqui, todos eles que procuram seus direitos, feito esta senhora também, Márcia, que ela não sabe mais o que fazer. Chegou aqui conosco e disse que não tem mais solução. Tiveram que apelar, eu peço até para o cinegrafista, a nossa Idomir Matos, para mostrar o motivo pelo qual ela foi se hospedar em uma igreja. É aqui. Quanto tempo a senhora saiu da sua casa? Olha, primeiramente, eu fui para uma igreja, né, que a defensoria veio aqui e condenou. Condenou aqui todo dia, mandou a gente procurar a casa de família e uma igreja, né? Eu com meus quatro filhos, eu fui para dentro de uma igreja, passei três meses dentro da igreja, não fizeram nada, entendeu? Daí que foi o que eu fiz, eu voltei para dentro da minha casa, como a minha casa também está na área de risco, eu comecei a trabalhar em casa de família para me pagar um aluguel de 300 reais e hoje em dia eu não estou mais com as condições de pagar meu aluguel, está com dois meses atrasado o meu aluguel. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar de novo para a área de risco com meus quatro filhos, entendeu? Eu queria que o prefeito olhasse por nós, porque nós somos seres humanos, a gente não somos... A senhora sabia que a senhora tem direitos para... A defesa se livre, pode dar um local para a senhora morar quando retira? Não, eu sabia, porque eu já vi eles tirar e botar a pessoa no aluguel, entendeu? E pagar, mas só que a nossa aqui foi diferente, mandaram a gente procurar uma igreja, foi o que nós fizemos, o meu e mais três vizinhos aqui nossa. E a senhora teve que voltar então para o seu local? Tive que voltar, porque eles deixaram a gente lá, esqueceram da gente, eles foram lá uma vez só e não foram mais. A senhora sabe que a senhora tem direitos também? Sei, eu sei que eu tenho direito. E quando chove então, em cima dos seus direitos, quando chove, como é que vocês ficam? Mano, eu não consigo dormir, porque aí meus quatro filhos, quando chove, nós ficamos lá de fora, pegando chuva, do jeito que for, sereno, entendeu? Porque não tem condição de dormir dentro, porque está na área de risco, tem hora e momento para cair. Bem, Márcia, vou voltar aqui para esse ponto, obrigada senhora, daqui a pouco a gente vai conversar com outros moradores. Artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, uma igualdade. Vale lembrar que isso daqui era uma rua, a área de risco ia até lá embaixo, a rua desabou, transformou-se num lixão. O que a gente pede em contrapartida das populações de toda a cidade de Manaus, se você tem um lixinho, um saco de lixo, bota dentro do bolso, não joga na rua. Sei que lixeira precisa na nossa cidade, mas não precisa fazer um negócio desse, do jeito que está. Não jogue lixo. Olha como é que fica aqui, olha. Isso daqui, a gente ainda vê restos de casa. nas encostas dos barrancos. Vem de siesta, dignidade, cidadania, futuro, respeito, direito à educação, à moradia, à igualdade social, ou vem de si vida? A que preço está a vida? A nossa matéria, a nossa comunidade, é aqui, os seres humanos. O programa agora tem um comprometimento de chegar para mostrar para você realidades feitas estas, de todos os dias, faça a chuva, faça a sol, Márcia, daqui a pouco, nós sempre retornaremos com você, de qualquer ponto da cidade, onde você possa estar conosco. Pega sua linha direta, que é essa, 11 horas e 58 minutos, Márcia Lasmaia com você. Obrigada, Tatiana Sobreira, que situação, fechatória. É uma situação de calamidade, é assim que essas pessoas estão vivendo. Olha só isso, olha só, aí não satisfeito com uma cratera e já ser uma situação de risco, a gente vê esse monte de lixo, esse monte de menino nessa beirada aí, em tempo de cair, no meio desse monte de entulho, que deve ter prego, tem pedaço de madeira, tem o resto ali, eu acho que aquilo ali é uma geladeira, tem tampa de lixo, é uma situação deplorável. E isso não é condição de vida para ninguém. Isso não é qualidade de vida, não tem qualidade de vida, quem dera a gente poder exigir aqui uma área de lazer para essas pessoas que moram aí, quem dera a gente poder exigir uma praça para que eles possam confraternizar e sociabilizar. Não, eles não estão nem querendo isso, eles querem só um teto digno para morar e sustentar seus filhos e deixar essa criançada toda que está no meio da rua, na beira de um abismo, dentro de suas casas. É uma vergonha que a gente mostre ainda, em pleno século XXI, uma cidade como a nossa, que teve aí uma visão mundial, situações como essa. As pessoas precisam sair daí. Ah, é invasão, eles não deviam estar aí, é área de risco. O poder público precisa achar meio, o poder público precisa achar meio que essas pessoas não invadam áreas. Se essa área aqui não é invasão, a gente tem informações ali da produção que parece que essa área não é invasão. Se não for invasão, tem que regularizar a situação delas. E quando se tratar de uma invasão, o poder público tem meios legais e jurídicos para garantir que não sejam áreas invadidas e que se evite esse tipo de condição sub-humana que essas pessoas estão vivendo. São 12 horas e um minutinho, daqui a pouquinho tem mais programa da comunidade, tem Ronda Policial, a gente vai trazer a notícia lá de parentista, o Tadeu de Souza traz uma tentativa de homicídio lá de Parintins e mais Ronda Policial aqui na capital. A gente volta daqui a pouquinho.